Tem mais notícia importante porque o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva e a técnica de enfermagem Kellen Cristina de Queiroz, vocês estão vendo a foto do médico, por tentativa de homicídio qualificado. A denúncia é sobre aquele caso da paciente Dayana Chaves Cavalcante que veio à tona no mês passado. Vocês lembram? Ela inclusive acusou o médico de não deixá-la sair do hospital. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o médico realizou cirurgias para fins estéticos nos glúteos, nas costas e abdômen de Dayana, que voltou ao hospital na semana seguinte com fortes dores, ela reclamava de dores abdominais, inflamação dos pontos que foram dados ali por conta da cirurgia. Depois disso, várias outras denúncias chegaram à polícia civil. Entre elas, o da Amanda Araújo, que passou pelas mãos do médico em 2013 e até hoje diz que sofre com traumas físicos e psicológicos. Ela fez redução de mamas, abdominoplastia, lifting de coxas. Já na primeira semana depois da cirurgia, ela sentiu que alguma coisa estava errada com a cicatrização e disse que a coisa piorou mesmo a partir da terceira semana da cirurgia. Vamos ouvir o relato. Nesse tempo, os pontos da minha coxa abriram. Abriram e ele pediu para eu ir no hospital novamente para poder suturar esses pontos que abriram. Chegando lá, eu não saí mais. Eu operei dia 18 de fevereiro de 2013. No dia 19 de março de 2013, eu fui na clínica para suturar a coxa e não saí mais, porque a infecção já estava generalizando. Estava muito grave, muito grave. E ali eu fiquei quase quatro meses entre a vida e a morte. E o doutor Bolívar sempre me parecendo muito despreparado. O curativo era feito com pomada misturada com açúcar. Eu bati o pé. Eu fiquei no hospital porque eu bati o pé e eu quis ficar no hospital. E a polícia está apurando os fatos. Mas e quanto ao Conselho Federal de Medicina? Nós também recebemos um vídeo do primeiro secretário do Conselho, daqui do Distrito Federal, que é o doutor Farid Buitrago. Ele explica que depois de receber uma denúncia, é instaurada uma sindicância, com a possibilidade do médico ser ouvido. E aí, se a sindicância apontar indícios de que a investigação precisa ser aprofundada, então o assunto segue adiante. Vamos ouvir o que ele disse. Quando essa situação acontece, abrimos um processo ético profissional. Nesse processo ético profissional, vai ser feito uma investigação muito mais aprofundada daquela situação e terminará com um julgamento ético profissional. Nesse julgamento, será levado a uma plenária, em que no mínimo 11 conselheiros avaliarão a situação específica e, posteriormente, se decidirá se aquela pessoa será penalizada ou inocentada. Caso se tenha penalizado aquele médico, poderá ser aplicada uma pena desde uma advertencia confidencial até uma casa sonda de exercício profissional.